Música Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. No final dos anos 70, uma série de assassinatos deixou as mulheres de Los Angeles com medo de sair às ruas. Era uma grande loucura. Divulgou que as mulheres não deveriam parar para nenhum policial que tentasse detê-las. A pessoa que estava fazendo aquilo não era amadora. Crimes que beiravam o limite da depravação. Ele colocou um fio descascado em suas mãos, ligou na caixa de força e tentou electrocutá-la. Uma onda de assassinatos que quebrou todas as regras. A maioria dos assassinos estupradores em série age sozinho. Esses indivíduos estão por aí. E estão impunes. E chocou os peritos. Havia esse cara simpático. Hey Dean, como você está? E havia esse assassino, sabe? Como eu te disse, matar um filho não faz diferença para mim. Nem todas as histórias de Hollywood têm um final feliz. Eu o achava muito sedutor. Clear a cigarro, por favor. Se eu pudesse, iria até o Wala Wala agora e daria um tiro naquele canalha. Bem-vindos a Los Angeles. Dementes. Dementes. Quando se diz Hollywood, todo mundo pensa num lugar glamuroso, onde os filmes são feitos e as estrelas moram. Mas isso não é verdade. Existem áreas decadentes em Hollywood. Nada mudou. Só os rostos. Mas o mesmo tipo de atividade acontece até hoje. É, sempre foi desse jeito. Era época da discoteca, dos clubes noturnos. E mesmo após a revolução sexual, as mulheres ainda não eram vistas como cidadãs de primeira classe. E as prostitutas como criminosas e não vítimas. No final dos anos 70, Lois Lee fundou a instituição Crianças da Noite, dedicada a resgatar jovens da prostituição. Quem sabe o que vai ser quando crescer, levante a mão. Eu? Assistente social. Assistente social, trabalhar com crianças. Crianças como vocês? Todas diziam ter 19 anos e essa era a realidade das ruas de Hollywood. Uma das adolescentes trabalhando nas ruas de Hollywood era Yolanda Washington, que se prostituía para sustentar seu filho. Os amigos dela me ligaram e pediram para ajudá-la quando ela foi ao tribunal em Beverly Hills. Ela parecia ser uma boa garota que caiu na prostituição. Na hora que cheguei ao tribunal, ela já tinha se declarado culpada e pegou 10 dias de cadeia. E deveria me ligar quando saísse de lá. Mas isso não aconteceu. Em 17 de novembro de 1977, o paradeiro de Yolanda Washington foi descoberto. Os amigos disseram que ela estava morta. Foi encontrada nas montanhas. Ao lado da estrada, perto do famoso cemitério das Estrelas de Hollywood, Yolanda jazia nua. E seu assassinato seria o primeiro de vários. Era um pouco depois das seis da manhã. Tudo que me falaram foi... Achamos um cadáver. Parece ser de uma jovem nua. Sempre que envolve um jovem... É... Uma situação difícil. É sempre muito difícil. Ali onde está aquele carro, ela estava ali. Ela foi achada deitada. Lá. Em cima das plantas. Ela estava nua, virada para cima. Os pés dela apontando para o fim da rua. Assim que chegamos no lugar e demos uma olhada no corpo, não havia dúvida de que era um assassinato. Pois você podia ver marcas nos pulsos, nos calcanhares e até no pescoço. Parecia que ela tinha sido amarrada e também estrangulada. Achávamos que era uma morte aleatória. Não tínhamos ideia de onde procurar ou do que procurar. Não tínhamos ideia de que era o começo de uma série. Mais tarde, o corpo foi identificado como o de Judy Miller, de 15 anos. Ela também havia desaparecido das ruas de Hollywood. O corpo ainda estava no departamento do legista. E recebemos uma ligação sobre outro assassinato, outro corpo encontrado, outra jovem nua em Glendale. Meu parceiro e eu fomos para o necrotério. Eles colocaram nossa vítima ali, perto de quem descobrimos ser Elisa Kasten. E me lembro que o legista olhou para os dois corpos, que estavam lado a lado, e disse... Parecem ter saído de uma copiadora. Mesmas marcas de fio fino nos pulsos, tornozelos e pescoço. E elas estavam do mesmo lado da colina, ao lado da estrada. Elas não usavam nenhum tipo de roupa, joia, algum tipo de identificação ou qualquer outra coisa. Sabíamos que tínhamos um assassino, responsável por pelo menos dois assassinatos. Park Highland, Glendale. E o número estava prestes a crescer. Foi num domingo. Acho que era 20 de novembro de 1977. Me chamaram por causa de um corpo nu encontrado num arbusto na área do Park Highland. Uma jovem de uns 20 anos, obviamente morta, tinha marca de fios nos pulsos e nos tornozelos. E apresentava também marcas no pescoço. Parecia para mim que ela tinha sido estrangulada. A jovem morta era a estudante de arte de 20 anos, Christina Weckler. O pai dela veio para Los Angeles e eu me encontrei com ele. A parte mais desagradável de trabalhar no homicídio é ter que sentar e conversar com a mãe e o pai da vítima. Eu tive que contar exatamente o que aconteceu com a filha. Foi um momento difícil para ele, muito difícil. Sua filha tendo sido estrangulada e assassinada sem nenhum motivo aparente. Christina morava sozinha em um antigo complexo de apartamentos ao leste da avenida Garfield, em Glendale. Os detetives não tinham nenhum suspeito. Então continuei a investigar seu passado, com quem ela ia para a escola, com quem ela saía e etc. O nome surgiu logo no início da investigação. O nome de uma pessoa chamada Kenneth Bianchi. E eu me lembro de ter achado aquele nome em um dos diários dela. E um dos comentários interessantes naquele diário era que Kenneth Bianchi parecia ser um grande trambiqueiro. Christina Weckler conheceu Kenneth Bianchi quando ele era seu vizinho no bloco de apartamentos na avenida Garfield. Foi um encontro que lhe custou a vida. Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Em 20 de novembro de 1977, quatro jovens mulheres foram jogadas nuas nas montanhas de Los Angeles. Num diário pertencente a Christina Weckler, estava escrito o nome de um vizinho. Ela o havia definido como um trambiqueiro. Kenneth Alessio Bianchi nasceu em 22 de maio de 1951, em Rochester, Nova York. Era filho de uma prostituta. Sua mãe biológica não queria e o deu para uma vizinha cuidar dele durante um dia. Para outro vizinho cuidar dele outro dia e para outro vizinho. Resumindo, foram quatro meses sem nenhuma ligação. Ken foi adotado por Francis Puconi. Francis Puconi sempre quis ter um filho e amava Ken. Adorava o Ken. Morria de medo que acontecesse alguma coisa com ele. Ele se tornou quase um deus para a mãe dele. Ele era a vida dela. Ela tinha medo de que ele ficasse doente ou morresse, então examinava constantemente. Essa super proteção, esse sufocamento, afetaram a capacidade dele de se sentir uma pessoa forte e segura. Ela era obcecada por infecções urinárias e eu não sei o porquê. Acho que é possível que ao cuidar dele, tratá-lo, examiná-lo, ela tenha ido longe demais sem perceber e sem querer. Muitos acham que estimulação genital precoce, seja por abuso sexual, seja por tratamento médico, cria um pano para a sexualização exacerbada da criança. Lendo seus registros médicos, é possível ver comentários como A senhora Puconi é uma mulher problemática e precisa de ajuda, assim como seu filho. Alguém precisa fazer algo a respeito dessa criança. Um monte de pessoas tinham opiniões estranhas a respeito dele. Elas achavam que não havia nada de verdadeiro nele. A mãe de Bianchi me disse que ele sempre mentia, que ele mentia desde que era pequeno. Ela disse que quando ele tinha seis ou sete anos, foram ao supermercado. E quando voltaram ao sair do carro, coisas começaram a cair do bolso de Bianchi, como doces e balas e etc. E ela, claro, perguntou retoricamente, onde você pegou essas coisas? Ela não as havia comprado. E... Kenny negava tudo, dizendo que não sabia como tinham ido parar ali. A maioria das pessoas mente todos os dias, várias vezes ao dia. Na verdade, pesquisas mostraram que 97% da população admite mentir diariamente. E os pesquisadores concluíram que 3% mentem sobre estar mentindo. A diferença aqui é que Bianchi e outras pessoas são mentirosos patológicos. Eles não estão contando mentiras leves para exagerar sua importância ou negar algo que fizeram. Eles mentem quando não é preciso mentir. Porque para eles, a mentira é uma forma de controle e dominação. Como um acusado me disse, por que falar a verdade se você vai usá-la contra mim? Então vou mentir e usá-la contra você. Naquele momento, o nome de Bianchi era mais um entre centenas de pistas a serem seguidas. Até aquele ponto, as mortes de quatro jovens haviam passado despercebidas pela cidade. Mas tudo estava prestes a mudar. Naquela semana foi tudo diferente. Mas acho que o que deu início mesmo foram as duas garotinhas. Dolores Cepida, de 12 anos, e sua amiga de 14, Sonia Johnson, tinham desaparecido depois de ir em um shopping Eagle Rock Plaza. Elas foram encontradas em uma encosta. Era perto de uma estrada principal. Era um pouco acima da Entreestadual 5, uma das grandes vias de Los Angeles. Seus corpos foram achados em uma lixeira. Os garotos as acharam. No início, pensaram que eram manequins. Quando você se envolve nesse tipo de crime, você cria verdadeiro ódio pelos criminosos. Porque isso é imoral. Profissionalmente, você não devia sentir isso, mas... mas sente. Três dias depois, uma estudante de cientologia e aspirante, de atriz de 28 anos, foi encontrada morta. O corpo de Jane King foi encontrado na beira da estrada. Jane King foi pega em Hollywood, depois de ter saído de um estúdio de filmagem. E uma semana depois, Lauren Wogner, estudante de administração de 18 anos, foi achada numa estrada nas colinas. Quando Lauren Wogner foi morta, virou uma loucura. Quando ela foi descoberta, havia marcas nas palmas das mãos dela, mostrando o que havia acontecido. Ela tinha marcas de queimador em cada uma de suas palmas. Eles não sabiam como aquilo havia sido causado, mas parecia que ela tinha sofrido algum tipo de tortura. A imprensa chamou o assassino de um estrangulador da colina. O caso aterrorizou Los Angeles. As pessoas da cidade ficaram muito nervosas e assustadas. Começaram a comprar armas e a treinar todo tipo de arte marcial. Era assustador para muitas mulheres. Quando os detalhes do sequestro de Lauren Wogner foram revelados, o terror aumentou. Duas testemunhas disseram ter visto um policial na frente da casa, e foi quando as pessoas começaram a ficar realmente assustadas. Em quem você vai confiar? Procurávamos por um policial, porque não havia sinais de resistência. E acreditávamos que alguém fingindo ser uma autoridade havia abordado as garotas. Quando a coisa começou, as pessoas pensaram, bom, deve ser alguém envolvido com prostituição e coisas do gênero, mas Lauren Wogner era uma aluna da faculdade, ela estava a uma quadra de onde morava e foi sequestrada. E isso assustou muito as pessoas, porque o assassino poderia ser qualquer um. Todas as mulheres corriam risco sério. Era uma época tão assustadora que a polícia divulgou que as mulheres não deveriam parar para nenhum policial que tentasse detê-las. Elas deveriam ir para casa e avisar a central. Então houve muita pressão para que resolvêssemos o caso. Os detetives ficaram pensando onde e quando o estrangulador agiria novamente. A pressão num caso como este é muito grande, porque os casos estavam se multiplicando, entende? Era a mesma pessoa ou pessoas nas ruas matando. E o estrangulador da colina não iria parar, cometendo um crime que causaria uma onda de choque pela cidade. Aquele foi considerado um crime muito audacioso. Bem-vindos a Los Angeles. Aqui é o lugar onde Kimberly Martin foi encontrada. No dia desse incidente, na hora em que chegamos aqui, não dava para andar por esta rua tamanha quantidade de carros e pessoas. Eles largaram o corpo dela nesta colina descampada e a deixaram como se fosse uma águia de asas abertas virada para o centro de Los Angeles. A primeira vez que subi aqui e dei uma olhada, me pareceu que os assassinos estavam brincando com a imprensa. O corpo, a vítima, onde o corpo tinha sido colocado, para mim era uma mensagem. Olha, vocês me batizaram de estrangulador da colina, então está aí. Eis uma vítima do estrangulador da colina para vocês. Olhem para mim. Olhem como eu consegui despistar vocês. Olhem como eu fui capaz de mostrar meu talento para matar. Olhem como eu sou bom. É o que acontece quando essas pessoas ganham destaque. O chamado estrangulador da colina admitiu o assassinato de nove jovens e as mortes estavam longe de chegar ao fim. Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Nos últimos dois meses de 1977, o chamado estrangulador da colina havia sequestrado e assassinado nove jovens, audaciosamente deixando seus corpos nus para que toda Los Angeles visse. Então, tão de repente quanto começaram, as mortes pararam. E nós pensávamos, o que aconteceu? Eles foram para a prisão? Estão detidos? Morreram? Nós não sabíamos. E, de repente, apareceu o caso Hudspeth. Estrada Angeles Crest, Los Angeles. No alto das montanhas de Los Angeles, o corpo nu da telefonista de 20 anos, Cindy Lee Hudspeth, foi colocado no porta-malas do próprio carro, que foi jogado para fora da estrada. Essa morte confirmou uma terrível suspeita de que os investigadores estavam lidando com algo inédito nos anais dos assassinatos em série. Se jogasse o carro dali, como você voltaria das montanhas? Você não iria andar? Seria suspeito? Haveria pessoas dirigindo que veriam você ou poderia facilmente encontrar um carro de polícia ou patrulheiros que passam por ali e veriam você andando à noite. Ninguém faria isso. Então, não faz sentido. Estava claro que havia um segundo carro. O assassino não estava agindo sozinho. A maioria dos assassinos estupradores em série age sozinha. São coisas secretas, são segredos para eles. E essa pessoa não entende seus próprios distúrbios. Ela não divide isso com ninguém. Os detetives não sabiam, mas naquele mesmo dia, Cindy Hudspeth tinha retirado seu carro de uma oficina de estofamento em Glendale. O dono era Ângelo Buono, de 44 anos. O pai de Buono havia se divorciado, então Buono cresceu sem um pai em casa. Ele cresceu numa área na qual havia gangues mexicanas. Ele era italiano, mas acabou se envolvendo com essas gangues mexicanas. Ele foi preso na adolescência, acho que esteve envolvido em roubo de carros ou coisa do tipo. Ele era cruel com as mulheres e parecia que isso tinha começado no ensino médio. Não era um cara legal. Ele demonstrava quase ódio contra as mulheres. Sabemos que ele era sádico, adorava causar dor. Isso veio da infância dele, de alguma coisa que ele deve ter testemunhado, ou vivido, ou tido acesso, ou fantasiado. E que ele achou que devia fazer quando virasse adulto. Mas não sabemos ao certo. Buono casou-se com 20 anos, mas sua brutalidade levou a relação ao divórcio. Ele teve mais três casamentos sem sucesso. Quando adulto, ele trabalhou em revendedoras de carro, provavelmente fazendo serviços de mecânica ou de estofamento. Em determinado momento, ele se aprimorou em estofamento e acabou abrindo essa oficina em Glendale, na qual fazia esse tipo de serviço e ficou conhecido pelos seus dotes artísticos. Ele é um cara que vivia sob as regras da máfia. Ele sempre se viu como um machão da máfia italiana. Com um apetite sexual exacerbado, Buono dormiu com várias jovens, incluindo as namoradas de seus próprios filhos. Muitas parceiras se ofereciam consensualmente ao homem que seria conhecido como o garanhão italiano. Fisicamente não havia nada atraente nele. Mas sua atitude, seu senso de força, seu senso de dizer eu sou quem eu sou, a confiança que ele tinha, isso podia ser muito atraente para as pessoas. Mas a natureza sexualizada e sádica de Buono sempre esteve aparente. Ele, junto com outras pessoas, incluindo seus filhos, costumava ir para Hollywood para dar carteirada nas prostitutas, fingir que ia prendê-las e dar boas gargalhadas com isso. Nessa época, Ângelo Buono não era um suspeito para a polícia. Na verdade, dez mulheres haviam sido mortas e eles não tinham provas conclusivas. Claro que você não quer ver mais ninguém machucado. E o tempo vai passando. Aí você quer, sabe, tirar esse indivíduo ou indivíduos das ruas. Mas às vezes aparece uma ideia que diz me dê mais uma chance, sabe? O que é uma coisa meio macabra. É muito ruim de pensar, porque mais alguém tem que morrer para você resolver isso. Mas sim, sim, eu acho que qualquer um que já esteve envolvido numa história tão grave e tão longa como essa estaria mentindo se dissesse que isso não passou pela cabeça. Mas os corpos seguintes não apareceriam nas montanhas de Los Angeles, mas a dois mil quilômetros ao norte, na pacífica cidade costeira de Bellingham, Washington. O duplo assassinato das estudantes Karen Mandic e Diane Wilder. Elas moravam juntas, eram colegas de classe na Universidade Western Washington. As duas amigas já estavam desaparecidas há um dia, quando o carro de Karen foi avistado estacionado em uma encosta. Nos aproximamos do veículo e pudemos ver os dois corpos na parte de trás do carro. Elas foram vítimas de estrangulamento e aquilo foi feito de forma limpa e parecia que quem tivesse feito aquilo certamente não era um amador. As duas garotas tinham tido contato com um chefe de segurança chamado Kennedy Bianchi, que trabalhava para o Otcom Security. Recebemos uma ligação mágica de Bellingham em Washington. Temos um cara detido aqui, o nome dele é Kennedy Bianchi. Há muitas coisas que você me diz que eu não me enxergo com a imagem total que nós acumulamos até agora. Eu quero que você entenda algo, ok? Entre você e eu e todo mundo. Eu não sou um médico. Eu não sei por que eu não lembro de tudo isso todo esse tempo. A carteira de motorista do segurança revelava seu antigo endereço em Los Angeles. Sabíamos que ele tinha vindo daquela área quando os estrangulamentos estavam acontecendo em Los Angeles e que eles tinham acabado quando ele veio para Bellingham. Ele tinha um endereço em Glendale, na Garfield, que ficava ao lado de Christina Weckler em frente ao endereço de Cindy Hudspeth. E não havíamos feito aquela conexão anteriormente. Naquele ponto, não havia dúvida de que tínhamos um suspeito viável. No entanto, aqueles que conheciam Kennedy Bianchi estavam certos que um homem inocente estava detido. Eu me lembro muito bem de quando ouvi isso, que o Ken estava preso e que conversei com os colegas. Ninguém achava que era verdade. Eu achava muito atraente. Ele era uma pessoa gentil. Obrigado, John. Obrigado. E foi um choque. Ninguém acreditava que era verdade. Eles iriam descobrir em alguns dias que tinham pego o cara errado. Mas seria possível que o homem bom e o homem mal habitassem o mesmo corpo? Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Aparentemente hipnotizado, Bianchi começou a trazer à tona várias identidades completamente diferentes. Havia o Kenny, que era uma pessoa gentil que se importava. E havia o assassino sádico. Naquela época, se você conseguisse fingir alegando insanidade, você se livrava. eu estou muito desesperada. Eu acho que estou me enlouendo a cabeça, você sabe? Eu disse, a killing a broad não faz diferença para mim. A killing a gente não faz diferença para mim. A gente não faz nenhum dos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu fiz um pouco. Billy, me sei o que você sabe sobre Kent. Kent? Eu não sei, Ken. E como sobre Steve? Vários médicos estavam convencidos que Kennedy Bianchi tinha personalidades múltiplas e que ignorava completamente que seu alter ego, Steve, era um assassino. No entanto, os detetives eram mais difíceis de convencer. A mim me parecia que não passava de uma atuação barata. Ele era o típico vendedor de carros usados. É irônico pensar que Christina Weckler fez aquela anotação no diário e estava certa. Trouxemos nosso próprio perito em personalidades múltiplas que conduziu uma série de entrevistas com Bianchi e chegou à conclusão de que Bianchi estava fingindo sofrer do distúrbio. Bianchi mudou sua declaração imediatamente ao saber que tinha sido pego de inocente para vamos fazer um acordo. E, de repente, ele veio com o nome de Buono. Ele abriu o bico. Kennedy Bianchi alegou que havia cometido todos os assassinatos do estrangulador da colina com um parceiro, o estofador de carros de 44 anos de Glendale, Angelo Buono. E havia outra revelação. Buono e Bianchi eram primos. Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Em 1979, depois de ser preso por duplo homicídio no estado de Washington, Kennedy Bianchi revelou que havia cometido os assassinatos do estrangulador da colina junto com outro homem, o estofador de carros de Los Angeles, Angelo Buono. O pai de Buono era irmão da mãe adotiva de Bianchi, ou seja, Buono e Bianchi eram primos. Em troca de evitar a pena de morte, Bianchi propôs contar a chocante história dos seus crimes com Buono e testemunhar contra seu cúmplice. Bianchi cresceu em Rochester, que naquele tempo não era um lugar muito atraente. E foi para Los Angeles, porque sua mãe perguntou se ele poderia ir para lá e arrumar um emprego. Ele vem para Hollywood e mal pode esperar. Quando eles se reuniram, foi o encontro dos demônios. Na verdade, há só meia dúzia de casos onde há mais de um criminoso. E quando há mais de um infrator, há quase sempre um que é dominador e um assistente que é induzido. No caso dos estrangulamentos da colina, parecia que Buono era o dominante em termos de sadismo. Mas Bianchi não ficava muito atrás. Ele se reuniu com seu primo, um predador sexual a quem ele admirava de início. Ele olhou para esse cara e pensou que ele era... Uau! Olha como esse cara lida com as mulheres. Buono tratava as mulheres como se fossem uma coisa suja, um objeto para se usar. Logo após chegar em Los Angeles, Kennedy Bianchi tentou trabalhar na força policial. Rejeitado por dois departamentos de polícia, Bianchi decidiu embarcar em uma profissão alternativa com seu primo. Havia duas garotas de 16 anos que Bianchi trouxe para Buono. E eles acabaram usando essas duas garotas como o centro de um serviço de prostituição por telefone. Esses caras eram monstruosos, aterrorizavam as garotas, as levavam para um depósito para fazer sexo com um grupo de homens que eles diziam ser policiais. Se eram ou não, eu não sei. Quando uma das garotas fugiu, eles mataram um gato e o mandaram para ela em uma caixa e escreveram, está morta a gatinha. Eles eram maus. Quando as duas garotas fugiram da cidade, os estrangulamentos começaram com a morte e a desova do corpo de Yolanda Washington. Bianchi explicou para os policiais como os crimes tinham sido cometidos na casa de Buono. A casa dele era uma casa velha, perto de um lava-rápido. Atrás da casa ficava uma antiga garagem que na época era a sua oficina de estofados. Eles levaram todas, menos Yolanda Washington, para aquela casa. Eles as colocavam em uma determinada cadeira e, a certa altura, acabavam tirando toda a roupa delas. Um deles, ou os dois, atacavam a vítima sexualmente ali mesmo e aí eles a estrangulavam com alguma coisa. Eles tiravam qualquer tipo de identificação dos corpos, roupas, colocavam um saco de lixo e depois jogavam na lixeira mais próxima. Eles, então, transportavam o corpo para o estacionamento na frente da oficina, colocavam o corpo no porta-malas e saíam dirigindo. Cada vez, levavam para um lugar diferente e jogavam o corpo. Usando identidades e distintivos falsos, os dois primos vagavam por Hollywood procurando vítimas. A descrição de Bianchi sobre o sequestro da aspirante à atriz Jane King nos dá uma visão assustadora da brutalidade deles. It was the usual cruising around Hollywood. Both of us, at the same time, spotted her at the bus stop. Angela said, You see what I see? When Angela smiled at me and I knew he appeared that he definitely wanted to take her to his house. Angela had his handcuffs and his ID on him and I had ID on him. The ID wasn't used, but when we got to Angela's house, we stopped in the driveway and he grabbed her one arm and I saw him do that and I grabbed her other arm and she said, What's going on? What are you doing? She's getting scared and she said, Oh, let me go. Don't hurt me. She was very, very scared. She then put the handcuffs on her with her hands behind her back. Depois de levá-la para casa, Buono e Bianchi se revezaram no estupro da vítima. I said, Now what? I said, Now we got to, you know, do our end. I said, Do you want to do it? Do you want me to do it? Jane King foi encontrada morta ao lado da estrada a alguns metros de distância de um campo de golfe movimentado. Bianchi assumiu não apenas estuprá-la e matá-la, mas também torturá-la. Eles injetaram limpa-vidros na garota Weckler e eles também tentaram asfixiá-la com gás de cozinha. E ele explicou as marcas achadas nas palmas das mãos de Lauren Wagner. Eles colocaram o fio desencapado em cada uma das palmas, prenderam com fita adesiva em volta das mãos e então ligaram na caixa de luz. Basicamente, tentaram eletrocutá-la. Juntos, os estranguladores da colina tiraram a vida de dez mulheres. Mas quem era o cabeça daquela dupla de assassinos? Geralmente, há um líder, há um indivíduo forte e também há alguém que é extremamente passivo psicologicamente, que vai fazer tudo que a outra pessoa quiser. É como adorar um herói. É um sentimento de vou fazer o que você quer porque eu te admiro muito. Já me fizeram essa pergunta antes. quem era o dominante, quem era o líder e quem é que obedecia. O que eu posso dizer é que o Bianchi era quem falava, era a linha de frente, era o vendedor, ele vendia o peixe, entendia o que acontecia nas ruas, porque várias garotas foram pegas se prostituindo ou na falsa abordagem policial. Não há dúvida de que ele era essa pessoa. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Já o Bono era um sujeito calado, era o mais forte. Eu sei de um caso em que o Bono disse não. O incidente seria uma perda terrível para a filha de uma lenda de Hollywood. Esta aqui é a esquina onde eles tentaram pegar a filha de Peter Lor. Foi bem ali. Peter, o pai de Catherine Lor, foi uma estrela da era de ouro de Hollywood. Sem saber quem era ela, os estranguladores, fingindo-se de policiais, começaram a falsa abordagem até o momento em que ela mostrou a identidade. Bono reconheceu com quem estavam e só posso concluir que ele pensou que aquilo chamaria muita atenção caso ela desaparecesse e morresse. A filha de Peter Lor e Hollywood sabe como é, né? Então, ele, de acordo com Bianchi, vetou. Isso me mostra um pouco que era ele quem estava no controle. Era quem dizia sim ou não e dava a decisão final. Mas o que levou Kennedy, Bianchi e Ângelo Buono a estuprar e torturar uma dúzia de mulheres inocentes? Simplesmente nasceram para matar? Não estou certo se eram iguais, pois não se parecem. Tinham papéis diferentes nisso tudo, mas os dois juntos eram realmente assustadores. Primeiro, temos um sociopata, Ângelo. Buono era um grande filho da mãe, não era uma boa pessoa. O Buono era um pervertido sexual com tendências sádicas que o faziam extrapolar qualquer limite. Sadismo sexual é um padrão de atração desviante. A maioria dos estupradores age quando está comprometida com a esposa ou namorada. Isso não significa que não façam sexo, é mais o controle e a dominação que eles exercem sobre a vítima que os excitam sexualmente. E certamente esse é o caso de Buono. O Bianchi, eu acredito que ele tinha esse ímpeto de matar provavelmente predominando em sua vida e seria difícil para ele viver sem saciar esse ímpeto. Comece com um garoto que não tem laços e isso é um grande problema e isso é externo e não interno. É assim que nasce um assassino ou uma pessoa que não age com a mesma consciência que nós temos e foi isso que aconteceu. O Bianchi parece ter esse sentimento de eu tenho que matar. Ele matou um monte de pessoas em um curto período de tempo e matou com a ajuda de um colega de crime de forma tão cruel e não parou mesmo quando se mudou para longe. Então acreditamos no fato de que ele era o indivíduo que havia nascido para matar. Eu acho que havia uma grande possibilidade de Bianchi matar mesmo sem ter se encontrado com o Buono. Assim era a personalidade dele. Buono ele tinha 20 anos a mais do que o Bianchi e pelo que sabemos eu diria que sem dúvida ele não tinha matado ninguém antes. Sabe ele era um criminoso cometeu vários crimes mas nunca tinha matado. Então conclui-se que ele não teria matado se Bianchi não tivesse vindo para cá e se juntado com ele. o testemunho de Bianchi junto com o meticuloso trabalho policial levaram a condenação Angelo Buono por nove assassinatos. Ambos escaparam da pena de morte mas foram sentenciados à prisão perpétua. Buono na Califórnia e Bianchi em Walla Walla Washington. Infelizmente em um monte de casos de assassinatos você tem que fazer um trato com um dos vagabundos para pegar o outro vagabundo. Essa é uma coisa que vou ter que carregar por toda a minha vida. Se eu pudesse ir até Walla Walla agora e daria um tiro naquele canalha. Há pessoas assustadoras em Hollywood. Sou nascido e criado aqui em Los Angeles e nada mudou. Não mudou desde o caso dos estranguladores da colina. Ainda é igual e não parece que vai mudar. Ângelo Buono morreu na prisão em 2002. Kenneth Bianchi permanece preso na penitenciária estadual de Walla Walla. Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Desenceles São Paulo São Paulo desmães Obrigado.